9ª Legislatura, com a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis e este deputado André Quintão. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa presidência suspende a reunião. Então, agora eu juro que tem que me dar ok para eu voltar. E iniciar a comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que propõe... Eu tenho que falar a presença. O senhor, o deputado Zé Reis e o deputado Fernando Pacheco, que está remoto. Estão presentes. Eu presidindo como membros efetivos, com direito a voto, deputado Zé Reis e deputado Fernando Pacheco à distância. Além das honrosas presenças da deputada Laura e deputado Dr. Lee, da comissão de redação final. Estão reabertos os trabalhos da comissão de redação final, com as presenças de voto, tanto a minha quanto o deputado Zé Reis e, de forma remota, do deputado Fernando Pacheco. E com as honrosas presenças do deputado Dr. Lee Tarquinio e da deputada Laura Serrano. Esta reunião se destina a discutir, votar e pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Avoco os pareceres de relatoria dos projetos de lei. Números 1.155 de 2015, projeto de lei 5.448 de 2018, projeto de lei 5.477 de 2018, projeto de lei 137 de 2019, projeto de lei 447 de 2019, projeto de lei 1.289 de 2019, projeto de lei 2.185 de 2020, projeto de lei 2.428 de 2021. Toda segunda fase também, né? E, em segunda discussão, projeto de lei 1.107 de 2019. Você vota primeiro esses, depois que você faz o feito. Estes projetos em votação, em primeiro turno, em discussão... Tudo bem. Em discussão, encerra a discussão. Em votação... Os meus pareceres, conforme lido cada um respectivo, contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres do relator. Encerra essa discussão. Em votação, os pareceres. Como vota o nobre deputado Zé Reis. De acordo, presidente. Como vota o nobre deputado Fernando Pacheco? Deputado Fernando Pacheco. Deputado Fernando Pacheco está nos ouvindo? Ele está aparecendo online aí? Como é que é? O senhor pode abrir o microfone, deputado Fernando Pacheco? O senhor está ouvindo a gente aí? Agora sim. Não estava abrindo. Eu estava clicando aqui, mas vocês não estavam abrindo aí para mim. Como vota a vossa excelência nos pareceres de redação final? Sim, eu voto acompanhando a relatoria de vossa excelência. Sim, presidente. Muito obrigado, deputado. Também voto sim aos pareceres. Estão aprovados os projetos. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Da mesma forma, avoco a relatoria dos seguintes projetos em segundo turno de discussão. Projeto de lei 1.107 de 2019, Projeto de lei 2.725 de 2021 e Projeto de lei 2.739 de 2021. Meus pareceres contêm a redação final de matéria de acordo com aprovado durante a tramitação. Em discussão aos pareceres, encerra a discussão. Em votação, parecer como voto. O deputado novo deputado Fernando Pacheco. O senhor fechou novamente o áudio. O senhor abriu e já está liberado. Como voto o deputado Fernando Pacheco, assim que abrir o áudio. Enquanto o senhor vai abrindo, como voto o novo deputado Zé Reis. O deputado vota sim. O deputado Ulisses também vota sim. Como voto o novo deputado Fernando Pacheco. O doutor Lino pode substituir ele? Eu posso substituir ele, não? Pode, pode. O doutor Lino pode substituir ele? Quem quer a comissão? Pode, é do PV? É. É. Deputado Fernando Pacheco, está nos ouvindo? Como vota a vossa excelência? Ele está falando que sim. Aonde você está vendo ele? O senhor vota, pode votar pelo chat? Mandar uma mensagem? Eu preciso substituir. É. Você está ouvindo a gente? O microfone está desligado. O microfone está desligado. O senhor está com o microfone desligado, na verdade, o deputado Fernando Pacheco. O senhor clicar no vermelhinho aí. Tenta novamente. Opa, aí, foi. Olha, é vocês que estão travando o meu áudio. É a casa que travou o meu áudio. Não sou eu, não. Eu estou clicando aqui e o microfone não desativa. Agora liberou. Prazer ouvir novamente. Pois é. O bloqueio está aí, não está no meu computador não, tá? Já desbloquearam, vossa excelência. É culpa de charar do senhor ali. É, não é a minha não. Aqui, presidente, eu voto sim, acompanho o relator e pela aprovação. Aprovado os pareceres, agradeço a presença dos novos deputados. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Não, vou, vou, vou. Então, o que é isso?